E a Niesta, Ibrahimovic, e a Niesta de Maria Caralho, ele não gosta não? Então... Ibrahimovic E a Niesta... Não, não, Bobo, água com sabor Ah, sério? Os caras festam... Come ele, não leva, mano! Abriu pra ele, pô! Se abriu pro cara, mano! Olé! Caí que 7x7 aí, galera, ó! Mostra pra ele! A Niesta... A Niesta... De Maria... Braimovic 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 Olha o arroz aí, galera, ó! Olé! 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 Ó, louco! Que isso? Oh! Go, 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 go! Como que é o nome daquele bagulho lá do jogo, ué? Tem que ver o replay O VAR, é VAR Eu quero ter que ver o VAR aqui Tem que ver o VAR Neymar É isso aí rapaziada Aniesta Ô Kaique, pega ele Ô louco, ô louco Até eu fui seco Já era Gu, já era Vou tomar ganho no foguetão e no meu pé Di Maria Aniesta Ibrahimovic Achei Obrigado.